Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, porque a gente quer isso, não quer? A gente quer voar Brasil, vamos Brasil! E qual é uma pergunta que me fazem muito que eu vou falar nesse vídeo hoje? Carol, como você investiria se você tivesse 5 mil reais? Como é que você montaria a sua carteira? Mas antes, a gente vai pedir o seu like, por quê? Nós estamos com gente pendurada aqui, luz, não sei o quê. A gente fez um baita esforço, estudou, foi atrás dos fundos, atrás de rentabilidade. Então, encarecidamente, muita gratidão, mas a gente vai pedir o seu like, certo? Ativa o sininho pra você receber outros vídeos no canal, que vão ser muito importantes para o seu futuro. E também, compartilhe com os seus amigos e discute aqui com a gente o que você faria ou não faria. E aí, muita gente me escreve, Carol, eu tenho 5 mil reais e eu quero investir, mas eu tenho medo ainda de fazer compra de ações, venda, eu mesma, eu não tenho tanta segurança, eu não estudei tanto e não tem problema nenhum, meu amor, porque a gente tem solução pra tudo aqui. A gente tem solução pra tudo e a gente trouxe meios que você vai investir em ações, mas por fundos. E eu vou explicar o porquê. O primeiro passo, gente, eu já tenho a minha reserva de emergência e hoje eu estou indo para a renda variável, como muitas pessoas, por quê? Nós estamos num cenário que a taxa selic está muito baixa, a renda fixa praticamente não está entregando nada. E é por isso que a gente está indo para a renda variável. E lembre-se, estude sempre muito bem aonde você vai investir o seu dinheiro, porque como o próprio nome diz, renda variável, o dinheiro... Vareia. Vareia, abre, aspas, você roubou do William. O William é o Bitcoin. É, roubou do William, né? Estou ligado. Então, gente, o primeiro passo é fazer uma reserva de emergência num lugar seguro. Inclusive, a gente tem um card aqui que o nosso menino de ouro vai colocar que fala sobre como comprar tesouro selic na prática, tá? Que você pode usar para fazer a sua reserva de emergência e ter segurança caso você precise do dinheiro no outro dia. Fechado? Aí você vai entender o seu perfil. Por exemplo, eu, Carol, eu tenho 86% hoje da minha carteira em renda variável e os que sobram os 14% em renda fixa. Então eu já tenho um perfil de moderada para agressiva. Calma, não é que eu sou agressivo que eu vou sair batendo nos outros, não é isso? Eu já invisto arrojando mais. Então eu fiz aqui uma carteira de 5 mil reais para um perfil moderado, tá bom, gente? Eu vou abrir aqui porque, afinal de contas, não dá para memorizar tudo, né, André Dias? Com certeza. E aí a gente diversificou a carteira. Outro ponto super importante. Por quê? Gente, nunca coloque todos os ovos numa cesta só. Se a sua aplicação render mal, você pode perder dinheiro. Então você tem que colocar o seu dinheiro sempre de uma forma variada, diversificada. E foi isso que eu fiz. Estudando aqui a nova futura, os fundos, como eu, Carol, investiria esse meu 5 mil. Isso não quer dizer que você vai fazer, tá, gente? Porque a gente não recomenda. A gente apenas... Apresenta fatos. Apresenta fatos. Nossa, capô! Gente! Você está demais. É, era estudando gramática também aí, ó. Então vamos lá, pessoal. O que eu faria se eu tivesse 5 mil reais? Eu colocaria mil reais num fundo que se chama Trópico Vex. Por que eu investiria no Trópico Vex? Lembre-se que é para médio e longo prazo, tá? Não é para você precisar do dinheiro amanhã. Então eu escolhi um fundo que seja aí de um risco menor do que ações, do que fundos de ações. É muito importante que vocês saibam isso. No Trópico Vex, esse de multimercado, eu colocaria mil reais. Tá bom? Ainda sobram quatro mil. Olha que beleza. Depois eu colocaria, eu estudei, fui lá ver o fundo, estude o fundo, saiba bem onde você está colocando o seu dinheiro. Eu vou colocar 500 reais no Versa Charger, de BDR. O que é esse fundo? Para quem que é esse fundo? Esse fundo é para investidores que querem retornos superiores ao índice Ibovespa. Ou seja, o fundo ele é de renda variável e ele faz investimento em ações, BDRs e cotas de fundos de ações. E sempre tentando superar o índice Ibovespa. Então nesse fundo eu colocaria 500 reais. Vou esclarecer uma dúvida que pode ser muito comum entre vocês. Vocês podem me perguntar, mas Carol, esse fundo investe em BDR. O que significa isso? Significa que o gestor pode investir em ações americanas através de BDRs. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode fazer um vídeo falando melhor sobre isso. Eu colocaria 500 reais num fundo que se chama 4-1, que tem small caps. O que significa small caps? São empresas, são ações de empresas menores. Ou seja, são empresas que têm potencial de crescimento. Elas ainda não têm a consolidação, o patrimônio líquido, por exemplo, de um Itaú ou de uma Petrobras. Mas elas são empresas que têm, sim, muita chance de valorizar. E eu acredito nas small caps. Então eu colocaria 500 reais nesse fundo de small caps. E aí, gente, eu faria uma variação. Eu colocaria dinheiro em alguns fundos imobiliários. Por quê? Fundos imobiliários já são de renda variável. Mas eles oscilam menos do que, por exemplo, fundo de ações ou ações. Para uma pessoa moderada, eu colocaria dinheiro em fundos imobiliários, até porque esse ano os fundos imobiliários estão com uma pretensão de sim, de sim terem um bom resultado. Então eu escolhi aqui quatro fundos, tá? Eu colocaria 397,50 reais no fundo que a gente ouve muito por aí, que é o KNRI11, que é o conhecido Kineia. Por quê? O Kineia, ele tem vários ativos em várias localizações e ele é um fundo linear. Ele tem um rendimento bom e linear. Então, o primeiro investidor, muitas vezes vocês vão ouvir eles falarem do Kineia. Eu colocaria 255,98 reais no fundo que se chama HGCR11, tá, gente? Esse é um fundo de Cris e é um dos fundos mais negociados aí há muito tempo. Eu tô falando aqui pra vocês números picados porque eu dividi bem essa carteira, eu fiz isso especialmente pra você entender um pouquinho. Colocaria 226,20 reais no BCFF11. Esse fundo, ele é gerido pelo Banco Pactual e ele é um fundo de fundos, ou seja, eles investem em fundos em outros fundos imobiliários, tá? E eu colocaria, pra finalizar a carteira, 213,96 reais no fundo que também é um fundo de CRI que chama KNCR11. Aí você vai me perguntar, poxa Carol, mas por que fundos? Por que você colocou fundos? Fundos de ações, por exemplo. Porque às vezes você tem ainda, tá começando, precisa ganhar segurança, tá estudando e tem medo ainda, né? Eu recebo muita gente falar, eu tenho medo de ir lá e comprar ação, eu mesmo e perder dinheiro. Então você tem fundos, que são as pessoas, são os gestores, estão o dia inteiro lá estudando, estão vendo as ações que estão com perspectiva de ir bem pra poder fazer isso pra você. Carol, mas eu vou pagar uma taxa de administração, vale a pena? Pra mim, vale, dependendo da taxa, sim. Porque você vai ter um gestor. Então estude bem o gestor, estude bem o fundo, pra que mais pra frente você se sinta seguro pra investir em ações diretamente. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo, compartilha aqui embaixo se você tem dúvidas, o que você faria, se você gostou da nossa carteira. E a gente tá aqui pra te responder, porque a gente quer que o Brasil voe. Voa Brasil, te vejo no próximo vídeo. Beijo de luz.